Olá pessoal, bom dia pra vocês. O tema da nossa conversa de hoje vai ser sobre rejuvenescimento facial, em especial a região do pescoço. Quando a gente vai ganhando mais idade, o tempo vai passando, uma das regiões do nosso corpo que mais acusam o envelhecimento é o rosto e a região do pescoço. Pra região do rosto, a gente tem algumas alternativas paliativas nunca tão boas quanto a cirurgia de lifting facial, mas que ajudam a gente a adiar a cirurgia, talvez. Como preenchedores, estimuladores da produção de colágeno, fios, toxina pontulínica e por aí vai. Agora, pra região do pescoço, realmente essas técnicas não funcionam muito bem. Por exemplo, aquela paciente que tem aquele pescoço grande, pesado, com bastante gordura, não tem estimulador de colágeno que vai fazer efeito, não tem aparelho. Ou então aquela paciente que tem bastante facidez, aquelas duas bolsinhas começando a aparecer aqui, o apagamento entre a transição do pescoço pra mandíbula. Realmente aparelhos, estimuladores, fios, preenchedores, pra esses casos não vai adiantar. E a gente tem que ir pra uma cirurgia chamada lifting de pescoço, ou como os americanos chamam de neck lifting. Como que essa cirurgia era feita antigamente, né? Essa cirurgia antes a gente retirava a pele, descolava tudo aqui, juntava um lado pelo outro e juntava, descolava tudo e daí tirava a pele, né? O máximo que poderia ser feito é uma lipospiração associada. O tempo foi passando, os cirurgiões que se dedicam à cirurgia plástica facial foram entendendo um pouco mais quais são os elementos que podem contribuir pra um pescoço envelhecido. E hoje em dia, a gente partiu daquela cirurgia que era apenas retirada de pele e retirada de gordura superficial pra uma cirurgia muito mais elaborada, que hoje o nome a gente chama de deep neck, ou seja, uma cirurgia plástica de pescoço profunda, onde a gente trata todas as estruturas que podem ser acometidas na passagem do tempo. Quais são essas estruturas? Então a gente olha pra uma paciente, um paciente que tem o pescoço envelhecido, eu como faço bastante isso, eu consigo identificar o que está acontecendo naquele pescoço. Então o que pode estar acontecendo? A pele pode estar flácida, pode ser uma coisa de pele mesmo, a pele está envelhecida e está flácida, perdeu o colágeno, pele. A segunda coisa, pode ser que seja uma questão de necessidade de reposicionar os músculos. E nós temos dois músculos que podem ser reposicionados na cirurgia de pescoço. Só pra vocês saberem, é o músculo platisma e o músculo digástrico. Pode ser que essa paciente tenha um excesso de glândula submandibular. Sim, quando a paciente vai envelhecendo, ou o paciente tem duas glândulas que produzem um pouco de saliva nesta região, e essas glândulas podem cair com o passar do tempo. A gente tem que reposicionar ela, em alguns casos, até ressecar parte dela. E tem também a questão da gordura, que também pode contribuir para envelhecer pescoço. A gordura é interessante. Nós temos dois tipos de gordura principal que a gente pode tratar. Existe aquela gordura logo abaixo da pele, que é a gordura que pode ser lipoaspirada. É um tema controverso. Os cirurgiões plásticos que operam bastante, a cirurgia plástica de pescoço, não gostam de lipoaspirar. Eu também não gosto. Mas é uma gordura que, em casos bem selecionados, pode ser lipoaspirada. E existe uma gordura que fica não só abaixo da pele, mas abaixo de um músculo, desse músculo platisma. É uma gordura que, para a gente tirar ela, a lipoaspiração não consegue chegar lá. Então, a gente tem que fazer um cortezinho aqui e tirar ela sob visão direta. Então, a região do pescoço é uma região que, hoje em dia, a gente entende que não é apenas retirar pele e lipoaspiração. É nós tratarmos todas essas estruturas quando indicado, se não uma associação de uma com outra. O nome dessa cirurgia, como eu já disse, é Deep Neck, é uma de nossas paixões, uma de nossas especialidades. Um abraço.